Compodelão Classe A Novo Império do Manuel A gente vai me preparar para a sua curva E que Jarak tá topado? Maravilha isso! Eu só acho que você, seu patata Eu ainda entendi que eu posso Será bom? Será que você é bom? Eu tenho uma concessionária na marca Uma GS 1200, painel eletrônico Peque vermelho, tanque vermelho Com as faixas brancas e azuis Cheia de ferro com três baús Eu acabei de descer pra um aqui De neutro com ela Deixei os baús da filha da puta lá em cima Eu prometi, você disse, a terra você está rilendo Ok? Pai? Me? Pai? 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 O Senhor Arculo Forá O Senhor Arculo Forá O Senhor Arculo Forá Me Casa do Yeah Hoje tá sensacional E aí, que visão, como é que tá? Vamos apagar, galera Tudo, tudo, normal Melhor mais sentado Música Putucu na frente, putucu atrás Decidi se ela quer mais Putucu na frente, putucu atrás Putucu na frente, ela que vai atrás Putucu na frente, ela que vai atrás Putucu na frente, ela que vai atrás Putucu atrás Vou poder não classear Pinto espírita bem Pinto espírita bem